Uma criança de dois anos quase foi engolida por uma sucuri de cerca de seis metros em uma fazenda no interior de Goiás. O caso ocorreu no último sábado em um córrego na zona rural do município de Vicentinópolis, a 180 quilômetros de Goiânia. O menino estava tomando banho com os pais no local quando foi pego pela cobra. Apesar do susto, os exames constataram que a criança está bem e não sofreu ferimentos graves ou fraturas, apenas uma mordida superficial no braço. Novos temporais na região sul provocaram sete mortes até segunda-feira. Os óbitos foram registrados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As tempestades afetaram a vida de mais de 30 mil pessoas nessas regiões. A Black Friday deste ano, programada para sexta-feira, deve movimentar mais de 4 bilhões de reais, contabilizando o maior número de vendas desde 2010, quando a data foi incorporada ao calendário brasileiro. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê crescimento de 4,3% nas vendas em relação ao ano passado. Legenda Adriana Zanotto